Salve galera, bem-vindos a mais um Faio da Semana. Eu sou o Sato e na companhia de Bosquinho Mauês, vamos analisar as mãos enviadas por vocês aí de casa. Fala, Bosquinho. E aí, Pedro Sato, meu amigo. Beleza? Fala galera, estamos aqui, mais uma Exxon da Braba aqui, da Pesada, vamos que vamos. Mais uma, agora temos a mão aqui. Sempre, né? Eu já antecipo, eu ainda nem vi a mão, mas eu já antecipo que é 5Card, tem bala, bala, é o jogo que eu gosto. E é sempre um prazer estar aqui. Jogo bom. Hoje o parceiro lá da sala também, que está sempre na nossa sala jogando, o famoso Sérgio Reise. Sérgio Reise. Belo, belíssimo. Gostei do Nick. Trocadilho. Sérgio Reise. Com a foto do Sérgio Reise, óbvio. Tem que aproveitar. Ele mandou aqui, aô minha rapaziada. O Sérgio Reise mora no interior, tá? Então eu acho que ele faz esse trocadilho aí. Tá. Sérgio na área, dando o Reise. Eu não sei se o nome dele é Sérgio de verdade, mas enfim, né? Certo. Sérgio na área, dando o Reise na galera. Com uma mão espetacular de file pra vocês. Eu, com o American Airlines, ele estava com Wise Eyes, então, fui na manha até o turn, onde apliquei o famoso check e raise. Me digam o que acham. Principalmente do meu call no flop. Tá. Tá, dúvida maior é o call flop e é outra? O que a gente acha dele ir na manha até o turn, onde ele fez um check e raise. Ah, tá. Vamos ver o que diz. Ele vai na manha, famoso na manha da aranha. Na manha da aranha. Ó, Sérgio Reise, nosso amigo, tá com Eyes Eyes, dama 8-7, né? Com Eyes e dama de paus. Tá. Jogando um 40-80, tá com 111. E aí vem já um raise pot aqui do TG, um call, outro call, outro call e o nosso amigo Sérgio decide dar call também. Você gosta desse call, Bosquinho? Você daria outra? O que você acha? Eu tô vendo o quanto... Os stacks, né? Os stacks, mas... Não, e quanto cabe o tribete, né? Aham. Mas eu acho que seria bem de boa da outra, viu? Sim, é. Acho que aquilo que eu falei, ele tem uma mão já ok, né? Ele tem um Eyes Eyes suited no Eyes, né? Que já é o suficiente ali. E ainda tem uma boa coletividade, um 7-8 dama ali. Não tanto assim, claro, não é dos melhores. Mas é que é aquilo que eu falei em outros episódios. Quando ele tribeta ali, 3, 6, 9, vou colocar 12, 15, ele vai tribetar, sei lá, acho que 16, 17, mais ou menos. Mas eu tô fazendo bem rápido aqui, tá? Porque eu não vou ficar parando pra ver quanto cabe. Mas... E aí, quando um vilão paga já, ou seja, quando ele tribeta, ele vai sobrar com, sei lá, 95 de ficha, ou um pouco menos, 90. Vai ter uns 90 em média de ficha, 90, 95. E quando só um paga, ele vai ter... É... Um SPR de menos de 3. Ou seja, vai facilitar a forma dele jogar a mão. É... Acho que já cabe, já fica um SPR baixo. Eu já falei um pouco sobre isso aqui. Vale lembrar, Sérgio Reis, e se você ainda não assistiu, se você tá assistindo só essa mão, assiste outras aí que a gente comentou disso, que vale a pena. Mas é... Então aqui, fica a dica que eu acho que vale... Cabinho Reis. Cabinho Reis. Cabinho Reis. Exato. E aí, todo mundo vai pro jogo, Mosquinho. Tá bom. Temos um flop para todos. Para todos. O flop é 9 Valete Duque. Certo. Tá? Tá. Então a gente aqui ainda está jogando só com o nosso Aizais. Beleza? Vamos ver o que que rolou. Sérgio Reis foi na manha, ele falou, até o turno. Manha da aranha. Vamos ver agora. E aí já vem um pote ali do agressor, né? Que foi quem abriu o pré-flop. Já vem um call em seguida. Fold. Call do botão. E o Sérgio também dá call. Vamos lá. Sérgio Reis. Certo? Uma vez que você não decidiu aplicar a tribete pré-flop para talvez não inflar o pote, não ter uma jogada de muita variância. Cara, nesse bordo aí você está em cana. Apesar de você estar... Ah, eu tenho o Aizais. Eu tenho o backdoor, eu tenho o Broca. Beleza. Você tem. Mas, cara, você está... Aí não é o suficiente. Tá ligado? Não é o suficiente para você acompanhar essa mão. Então, se você optou por essa linha de jogar uma mão com uma linha de menos variância, cara, só fold e parte para a próxima. Porque isso daí, cara, você tem que torcer para bater um pause para melhorar a sua mão. Beleza. Rezar muito para bater um Aiz, que te dá o Nuts. Aí é o sonho de consumo. Mas que não vale a pena, óbvio. Então, você sempre está muito em cana aí. Quando bate o 10, que você acerta a seguida. Ainda é complicado. Ainda é complicado, porque você vai estar jogando contra 3. Então, provavelmente vai ter alguém seguido também ou conseguido até para cima. E o Pedro Sato já calou minha boca aqui. Já bateu um Aiz. Tem que pagar mesmo. Precisa de reino. Não, estou brincando. Estou brincando. A gente tem que analisar o tempo. Exato. Sem, como é que a gente costuma dizer, Pedro Sato? Ser orientado pelo resultado. Sem ser orientado pelo resultado, exatamente. E vamos foldar essa mão. Isso é um erro. E aí eu queria dar essa dica, Pedro Sato, que muitos jogadores recreativos ou, às vezes, até mesmo que estão começando, se profissionalizando ali e tal, cometem. Às vezes, os jogadores evitam uma jogada de maior variância, que seria, por exemplo, aplicar um tri-bet aí com esse SPR que eu falei para tentar jogar um pós-flop, só que chega num flop, ele fica perdido e não consegue se desapegar a mão. E aí é onde ele se coloca em situações difíceis e aí ele vai acabar atolando de uma forma muito pior como seria pré-flop. Sim. Porque o pré-flop, quando você põe lá, você tem um ice ice, você está na frente. Sim. Aí você não está na frente. Você está entendendo? Você não está. Então, fica essa dica aí, tomem cuidado com isso aí, pensem melhor, desapeguem quando você tiver que desapegar mesmo e já era, parte para a próxima. E vamos embora. E aí vamos embora para o turno, então, Mosquinho, que é o ice. Aí me abraça. É a melhor coisa que podia acontecer para o Sérgio. E aí me abraça. E aí já vem o pote de novo do parceiro ali em cima, que é o agressor, está agressivando desde o começo da mão. Vem o all-in do outro parceiro. O botão foldou e aí o Sérgio faz o quê? Tudo. Aí está certíssimo, velho. Né? Tudo. Vamos para o showdown. A gente tem... O parceiro lá em cima tem um flush na mão, Mosquinho. E ele está jogando com o Valete 9 aqui, né? Dois pares nesse momento. Aqui, o que foi o agressor pré-flop, está trincado top trinca de Valete, né? E a gente está... Top trinca de Valete não. Trinca de Valete e a gente está na top trinca de ice, no caso. E aí vamos para o River, que é uma dama de ouros. Não muda nada. Nosso amigo Sérgio Reis puxa aqui um pote de 350. Sonho, Sérgio Reis. Parabéns por ter puxado a mão. Sim. Mas, fica a minha dica aqui. E, assim... Cara, tem uns jogadores aí perdidos também, né? Que, tipo... O caso do Vala Vala, que não deveria abrir. O caso desse Vala 9, que não deveria nem pagar pré-flop. Enfim, está tolando no flop Drawing Dead. Drone Dead, né? Drone Dead, né? Para não dizer Drone Dead. Não, é Drone Dead. Drone Dead, Drone Dead. Vala está perdendo? Se bate 9, está perdendo? Tudo. Não tem seguida, né? No caso dele. Então, assim... Se bateu... Olha só como se você tivesse facilitado. Se bateu 10. Seria até cool, digamos assim. Vai ser... Tribeta pré... Só o que tem Vala Vala paga, digamos que o outro fold. Que eu acho que não vai foldar. Beleza. Ah, esse flop é ia e eu vou chovar perdendo. Ok, mas olha num todo, tá? Num geral... O... O... O rende como um todo do que o vilão pode ter. Você ia acabar pegando uma trinca pela frente? Ia. Mas, no geral, você ia atolar ainda com bastante possibilidade. Sim. Não é nesse caso que você sabe que você está perdendo por como foi jogado a mão e mesmo assim está lá. Sérgio, obrigado, cara, por ter me dado essa mão. E continue aí ganhando o dia na nossa sala. Bosquinho, obrigado pela análise. Obrigado. Obrigado, Sérgio Reis. Tamo junto. Espero que você goste. Pelo amor de Deus. Não entenda como crítica com esse tipo. É óbvio. É o que a gente faz aqui. Sempre para ajudar e trocar ideia. Troca informações. Também não sou dono da verdade. Estou longe disso. Tento me aprimorar a cada dia. Aprendo demais com vocês aqui. Tem jogado aqui. Com certeza eu já aprendi. Já melhorei alguma coisa. Já evoluí. Já percebi. Falei, putz. Aqui realmente eu acho que a melhor linha era essa. Então é isso. A ideia é essa. Por isso que eu gosto tanto desse programa. E tamo junto. Até a próxima, galera. Até lá, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.